Salve, salve, rapaziada. Bora finalizar mais uma noite de trabalho. Mais uma noite começando. E é isso aí, firme e forte. Vamos com tudo. Vamos à luta. Vamos descansar também. Que descansar direito. Que amanhã é outro dia. E vamos encontrar o que Deus quiser. É isso aí, firme e forte. Na promessa sempre. Nosso baninho lá atrás. É... Mas, sei galera, hoje foi um dia bom. Foi um dia produtivo. Um dia de conhecimento. Um dia de aprendizado. É... Novas experiências. Todos os dias são novas experiências. Ontem mesmo, por exemplo. Teve um cliente que esteve aqui na oficina. Aí... Veio que era tocar só o kit de relação da moto. Aí a gente trocou o kit da relação da moto dele. Conversamos bastante. Brincamos um pouquinho. Aí... Eu comentei com ele. Como é que você trouxe o óleo? Tem muito tempo que você trocou o óleo? Aí ele falou. Não, pai. Acabei de fazer um motor agora. Não preciso de trocar o óleo não. Porque... É... Eu fiz o motor na outra oficina. Mas... Acabei de trocar o óleo lá. Tem meio de um mês mais ou menos. Segundo o cliente, né pessoal. Aí eu falei. Não, beleza. Será que você trocou o óleo? Não vou insistir muito não. Daqui uns 15 dias mais ou menos. Se for... Se trocou mesmo. Tem pouco tempo. Você volta aqui e retorna. A gente tá trocando o seu óleo. Aí hoje por volta das 6 horas da manhã. O cliente tava ligando de novo. Aí ele ligou. Eu falei. Opa. Bom dia. O que aconteceu? Ele falou. Não, rapaz. Ontem eu saí da oficina e tô aqui com relação. Fiquei a pé... Fiquei a pé nele pra mim. A moto desligou pra falar do nada. Deu um esmalo no meio estranho e parou. Aí eu falei. Não, beleza. Provavelmente pode ter sido alguma coisa no motor. É... Ou a vela queimou. Talvez a bobina de injeção. Eu sei daí. Aí ele falou. Ah, tem como você vir entrar em APK e dar uma olhada pra mim? Eu falei. Não, meu amigo. Tem sim. Eu vou dar um pulo aí. Vou ver pra você antes de abrir a oficina. Aí eu saí daqui cedo. Fui lá. Dei uma olhada na moto dele. Olhei se tava dando centelho. Aí a parte elétrica tava perfeita, dando centelho e tudo. Mas o motor não tava dando partido. Aí eu falei. Não, beleza. Vamos olhar o carburador então. Mas aí eu falei. Antes de dar o carburador. Tentei dar uma pegada nela. Ela me ameaçou querer pegar, mas não pegava. Aí deu um barulho no meio de metal. Eu falei. Opa, isso deve ser falta de óleo ou alguma coisa. Aí eu olhei o nível do óleo. A valeta de óleo não tinha marca nenhuma. Aí eu falei. Caraca. Se não tem marca nenhuma na valeta de óleo é que o nível tá muito baixo. Aí eu pedi o filho dele. Falei. Ah, pega um pote lá pra gente tirar o óleo. Pra gente ver como é que tá o nível do óleo do seu pai aqui. Porque o na valeta não tá mostrando. Aí quando eu tirei só tinha umas gotinhas de óleo. Muito pouquinho. Quase nada dentro do motor. Aí eu falei. Ela falou. Não tem jeito não. O motor bateu mesmo. Porque não tinha uma gota de óleo no motor praticamente. Aí foi o que eu falei. O filho dele. Eu falei. Eu falei. Seu pai. A questão de trocar o óleo. Mas seu pai não quis trocar o óleo. Falou que tinha trocado o óleo. O óleo. Baçudo. No tal ponto que secou no motor. Ele pegou e falou que tinha feito o motor pouco tempo. Aí eu falei. Não. Beleza. Se ele tivesse feito pouco tempo. O óleo não estaria tão baixo. O óleo tá bem queimado. A gente tá mexendo com o motor. A gente sabe quando a pessoa troca periodicamente o óleo. Aí foi o que eu falei. Por causa de uma troca de óleo ou duas trocas de óleo. O cara acabou batendo o motor da moto. Então são as coisas pequenas. Que no final dá um prejuízo muito grande. Porque ele vai gastar aí pelo menos mil reais fácil no motor. Porque tem que fazer a parte de baixo. Tem que bater e trocar rolamento. Quando o motor bate por falta de óleo. O estrago é bem maior. Aí eu falei com ele. Por causa de uma troca de óleo. A gente tinha avisado ontem ainda. Você pegou o estrago. Arriscou a vida. Às vezes a pessoa arrisca a vida por causa de uma coisa pequenininha assim.